Olha aí pessoal, estamos aqui no Feirão de Automóveis aqui em Brasília Encontrei essa D20, ano 1991 Essa caminhoneta aqui é turbinada pessoal, tá? Turbo colocado, porque na época não saiu turbo original Só saiu 91, 92, já saiu turbo original Essa aqui como ela é 90, 91, aí o turbo dela é colocado, tá pessoal? Uma caminhoneta muito boa, a pintura dela, estou vendo aqui Muito boa, a faixa dela original, as faixas Ela teve já uma pintura, não vou falar para você que essa caminhoneta é original Porque o carro é 90, 91 Mas é um carro bem conservado, viu pessoal? Dá uma olhada aí para você ver Placa Mercosul O carro seria dela com as madeiras tudo originalzinha ainda, ó Nunca foi trocado as madeiras Os vidros dela, eu estou reparando aqui, tudo GM A pintura dela, impecável, não precisa fazer nada Só o da frente Só o da frente não é GM não, só usou tanto o GM Só o da frente foi trocado o para-bris, né? Ó, a frente dela tudo original Esse farol aqui eu estou achando que vai ter que trocar A pintura dela zerada, não tem defeito Impecável, tá? Os vidros dela, todos GMs, menos o da frente Os pneus dela, vamos ver como é que está aqui Os pneus dela está 70, 80% Bom O chassi dela aqui muito perfeito Entendeu? Já já eu falo o preço, fica no vídeo até o final aí, pessoal Ó, a vida elétrica ela tem Câmbio Câmbio dela é 5 marchas Ó, os bancos dela estão impecáveis Show de bola, viu, pessoal Painelzão aí, bonito Ela é turbo Vou abrir o motor dela, funcionar para vocês verem Valor, pessoal, 70 mil reais, tá? 70 mil Está aqui o preço dela aqui Meu telefone que vai estar na descrição 70 mil reais É só você me ligar Meu telefone vai estar aí na sua telinha Eu vou abrir o cabo dela aqui para nós dar uma olhada O motor dela é um motor Perkins Vamos abrir aqui o capu dela, por favor Aí, pessoal Abri aqui o capu dela Ó, que caminhonete inteira aqui, ó Tudo foi pintado Mas fizeram uma pintura muito bem feita De qualidade nela, viu Ó lá Tem o selinho da original Ela é turbinada, tá? Foi colocado um turbo nela aí Motor dela é o Q20B Da D20, original, né? Motor aqui é um motor valente Depois desse aqui saiu o motor Max Ó, os forros do capu dela aqui É tudo original De fábrica ainda, ó Esses feltros aí O Max nunca bateu Tem as borrachinhas todas originais aqui Que eu estou vendo, ó Carro muito bom, viu, pessoal Muito bom Funciona lá para nós escutar o barulho da caminhonete aí Faz favor Vai funcionar aqui para nós escutar o barulhão do pé aqui Ó Matizão muito bom Beleza, pode ligar aí Está pegando bem De manhã cedo ela pega desse jeito aqui, né Fica meio esparado, só triscar Só triscar ela funciona na hora Não, carro, ônibus Enquanto tem esses motores aqui Você vê a quilometragem dela aqui também? Qual quilometragem? Quatrocentos e poucos Pesado, hein Pessoal, ela está com quatrocentos e poucos mil O motor desse aí Vamos falar que ele anda aí A média de oitocentos mil Não vou falar um milhão de quilômetros Vou falar oitocentos mil quilômetros O motor desse aí Então quer dizer que o motor dela está meia vida Entendeu, pessoal? Não vamos falar para você que o motor dela é um motor zero Porque o carro está com quatrocentos mil quilômetros Então é um motor meia vida Só que o motor meia vida desse aqui anda demais Entendeu? Setenta mil reais na caminhonete Muito boa Não tem que fazer nada Só pegar e andar Ela não tem ar-condicionado, tá? Ela só tem turbo e vida elétrica Mas é uma caminhonete muito boa Eu gostei da caminhonete Eu compraria na hora Entendeu? Se você gostou da caminhonete Me liga, tá? Setenta mil reais Noventa, noventa e um Uma caminhonete muito boa Eu gostei Eu garanto que você vai gostar Você não perde sua viagem Para você vir e comprar carro aqui em Brasília não, viu? Essa caminhonete aqui é topzera da baladeira Deixa o like, se inscreva no canal, galera Tamo junto e misturado aí Alexandre Scarno Corretor Vendemos carro para todo o Brasil O carro que você precisar Chama na Unisab Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.